Eu não tenho um meio, uma técnica, eu uso diversas, bordado, vídeo, som, desenho, instalação, porque assim, para mim o que é importante não é a técnica, né? Para mim o que é importante é a ideia e aí quando eu quero fazer um trabalho eu procuro qual é o meio mais conceitualmente apropriado para fazer esse trabalho. Por exemplo, eu não sou fotógrafa, mas eu uso fotografia no trabalho. Eu não sou uma pintora, mas isso eu pinto. Eu vou caminhando por todos esses meios de acordo com os trabalhos, né? Você vai meio formando um vocabulário. As coisas começam a fazer parte do teu interesse. Então, sabe assim, você sai da folha. Esse é muito antigo, acho que é 90, 95. Aí, por exemplo, tudo que é de geologia, esses caminhos das águas, essas marcas de pedra, sempre são coisas que me interessaram. São mapas, na verdade, né? São memórias. Eu acho que eu estou fazendo mapa desde que eu nasci. Aí vai indo, aí vai para a fronteira, aí todas as questões ambientais que também sempre me interessaram, que hoje eu estou, assim, bem focada nessas questões, inclusive da Amazônia. Eu tenho ido desde 2012, todo ano, para a Amazônia. A primeira vez que eu fui, foi fazer uma filmagem do começo das obras de Belo Monte. Quando eu fui para o Xingu, para fazer o trabalho sobre Belo Monte, eu fui gravar vídeo e som, porque eu estava fazendo um trabalho sonoro. Esse lugar aqui, que tinha uma volta grande do Rio Xingu, que já secou tudo isso, a hidrelétrica é aqui. Quando eu olhava isso no Google Maps lá, eu falava, gente, é tão lindo isso. Pensava assim, gente, é uma renda de água. Para mim, eu acho que para muita gente, sempre foi assim, que a hidrelétrica é uma energia limpa, né? É água. Nossa Senhora, é horrível. É horrível. Emite CO2, emite metano. Aí eu comecei a estudar mais. Aí fiz um trabalho, existe uma hidrelétrica no Brasil chamada Balbina. O lago de Balbina, ele inundou quase 4 mil quilômetros quadrados de floresta. É tudo terra dos Waimiri e Atroari. E isso para gerar hoje quase nada de energia. Então, o meu trabalho nessa represa de Balbina foi uma intervenção. Então, uma das árvores mortas nesse grande cemitério de árvores, eu pintei de vermelho e aí usando um corante alimentar. O homem já deixou tanta marca nesse lugar, né? Não quero deixar mais uma marca aqui, né? Então, eu quero só fazer uma árvore protesto. E aí, várias coisas, eu fiz uma instalação que chamava Irreversível. Eu ampliei em tecido translúcido as fotos das árvores mortas de Balbina e elas eram penduradas nesse lugar e as pessoas andavam ao redor. E aí tinha uma outra instalação que eu falava das barragens hidrelétricas na Bacia Amazônica. São inúmeras, entende? E o estrago delas é muito grande. E, na verdade, assim, acaba o rio. Agora, acaba o rio, o que que acontece? Acaba o rio, acaba a floresta. Por exemplo, o que aconteceu hoje aqui nesse lugar? Quer ver aqui, ó? Eu voltei para a Volta Grande. Esse aqui é o lago da barragem, então eles cortaram. O rio vinha aqui, né? Agora não mais. Agora ele passa aqui. Então, isso aqui são terras indígenas, que é onde eles pescavam a água, porque o rio, para essas comunidades, é tudo. É o meio de transporte, é a água que bebe, é o lugar que lava a roupa, é o lugar onde as crianças brincam. É tudo. Você tira uma pessoa de um lugar que ele tem pesca, ele tem a caça, ele tem a plantação de mandioca dele, a casa de farinha, e bota ele numa casa, no meio da cidade, uma cidade que não tem infraestrutura nenhuma, sabe? É muito degradante. A grama, eu fiz um mestrado na Chelsea, em Londres. No meu ateliê, eu porrei a sala inteira com um carpete cinza, para ficar uma coisa bem neutra, e por cima desse carpete, eu desenhei com semente de grama, que eu ia jogando, também caminhando, né? Eu tenho várias coisas que eu fiz depois também, caminhando. Daí eu molhava a sala, e aí ela começou a brotar, foi lindo, começou a brotar, começou a brotar tudo, aí cresceu, ficou enorme. Aí depois, no meio da exposição, aí eu parei de molhar, aí ela começou a secar, 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 e morreu. Na Coreia, esse primeiro trabalho que eu fiz, devolvendo o sal para o mar, né? Para a dissolução de todas as fronteiras. Tinha esse lugar que eu estava, a maré descia e ficava parecendo um deserto. Enorme, a maré descia quilômetros, quilômetros. E aí eu fiz esse desenho que eu caminhava com sal. Eu gosto de fazer essas ações, né? Porque você nunca sabe muito bem o que vai acontecer. Então eu acho interessante trabalhar um pouco nesse limite, né? E a do Aral, a história desse mar é uma coisa escabrosa. Eu nunca tinha ouvido falar. É absolutamente poluído. Quando secou o mar, isso aí virou um grande deserto, com ventos. Que leva, leva para a Europa. Na Europa tem areia poluída do Aral. Eu já tinha o desenho do mar, que depois as bordadeiras de lá abordaram para mim. Eu fiz uma ação no mar de Aral, que eu vou andando com o regador com água. Eu levei água. É muito triste. Quando você chega no Aral, que você vê aquelas cidades. É a cidade que tem o maior índice de problemas de pulmão do mundo. De doenças pulmonares. É absolutamente poluído. Eu conheci uma vez um curador norueguês. E eu falei para ele, eu falei, nossa, eu gostaria muito de fazer uma intervenção algum dia, né? Num campo branco de neve. E aí eu fui fazer esse projeto na Noruega. E aí tem todas as questões da própria Noruega, né? Comer baleia. Todas essas questões que tem em todos os lugares, né? Quando matam aqueles golfinhos e aquela linha vermelha que fica na neve. Eu falei, gente, é o meu trabalho, né? Aquela gelatina que eu ia andando. Teve um momento que foi muito mágico. Porque, como estava ventando muito e nevando, eu comecei a perceber que eu ia fazendo aquela interferência, a natureza ia cobrindo. Parecia quase um processo de cicatrização, sabe? Ia ficando uma leve cicatriz, assim. Uma memória. Olha esse aqui que eu estou fazendo uns testes com as folhinhas herbivoradas. É muito interessante, né? Porque os insetos vão comendo e vão formando mapas. Eu vejo mapa em tudo. Esse trabalho é bem antigo. É uma catalogação das linhas de fronteira entre países. Na época, né? Porque isso muda, né? Chama ferramentas para construir o espaço. Então, isso aqui é casca de pau-brasil. E essas são as folhas. Cada um deles eu escrevo. Dados sobre a exploração do pau-brasil. Isso no Brasil, colônia ainda, né? Então, olha, as árvores de pau-brasil próximas da costa desapareceram em 1530. Em 1511, 5 mil toras de pau-brasil foram levadas para Portugal. Você vai vendo os números, assim, quando você vai lendo essas coisas sobre a história da nossa ocupação pelos colonizadores. É uma coisa muito bruta. É uma retirada, né? E depois o ouro e depois tudo.